E aí E aí E aí Meu Deus do céu E aí Eu tô dando gol Fodeu ele goleiro Ele é dele Oh, o Jinho jogando no time deles Ah O que que é isso? Ah Meu Deus Era pra estar 40 a 0 a gente já. Que isso, cara. Já era um pouco a porra da bola. Caramba, perdi um gol. Dois. É, perdi três gols. Dois. Um foi pênalti, cara. Não sei se tu percebeu. Não, foram dois e o pênalti. Tá bom, então eu perdi sete gols. É que eu arrependo de novo que tu perdeu dois gols? Ou não? Agora ele vai tocar porque é o buraco dele. Meu Deus, cara. Que animal. Ele deu o passo pra fora, mano. Muito burro. Meu Deus, que duro. Meu Deus, que cara sobrada. Meu Deus, vamos reclamar de sobrada não, rapaziada. Vamos reclamar de sobrada não. Aí, aí, aí. Gol. Meu Deus. Chega nela, Bergone. Só para dentro do gol. Ah, eu toquei sem querer. Tá bom, deu certo. Erdo, erdo. Pô, se ele perde com impulso de finalização, ele é um merda. Moleque. Tu voando de... Tu voando de... Tu voando de preparar, cara. Tu voando de... Cara, foi um passe. Foi de sacanagem. Não, não. Foi putaria. Putaria um passe. O Gago até caiu no chão pra dar esse passe. Pelo que eu tomei de cabeça, tá? Foi lindo. Foi um lindo passe por cultura próxima da zaga. E ele não quis nem saber. Sobou o outro... Pode, head trick? Na final? Tá bom. Tá bom a bola! Uuuu, uu, uu, uu... Porque eu realmente tive tempo de pensar ali. Rápido. Que diríssimo goleiro pra fazer a defesa. Quando percebeu a bola já tava... Tá, tá bom. O goleiro tava lá sim, valeu. Debeza. Vai. Bola, bora, bora. Arreveço. Vó. 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 Meu Deus, o X tá quebrado, V13! Cadê o X, V13? Tá com a bola após o X, cara. Quando não for... Quando não for pra dar... Dá um passo na frente enfiado, cara. Dá no X, mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Cá passe de lado, é no X. Pior que ele já falou 40 vezes isso, mano. E ele não... Meu Deus, então eu vou uma barrigada na bola. Não, uma bola na barrigada. Uma bola na barriga. Uma bolada na barriga. Uma barrigada na bola. Uma bola na barrigada. Eu vou uma barrigada na bolada. Que nem o cabelo peitudo. Tava bem, Bergonha, jogando até 7 horas da manhã. Aí do nada ele vira, não, com o cabelo peitudo no cara. Eu fui mandar uma foda FD5, né, cara. Nossa, cabelo peitudo. Olha isso, cara. Olha a sobrada. Dá V13, dá V13. Ah, não tem como perder, né, velho. Não tocou. Depois eu comprei do Kekê. Ah, a gente já ganhou, já. Já. Vai ter 34, cara. Até no 29, foi. Ah, o V13 bad. Ah, ele fala dele. É esse que vai tentar um triângulo, filha da puta. Os V13 tocaram no X. Também. Mas eu fui ousado. Que isso, V13? Cara, por que que tá entrando não esperando um passe? Ele entrou só pra esperar, pra comemoração. Ah, tem que ser o V13. Tem que ser o V13. Tem que ser o V13. 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 Ainda bem que foi gol, cara. Ainda bem que foi gol. O passado do meu boneco, porra. Ah, ele vai quitar. Quisou, olha lá. Ah para, não cara, não, afinal VH para com isso cara E boa surpresa ainda E tu quer que os caras quita? Não cara, não, melhor quitar do que porra Não, não é não Não, tá com PD Ah f***u mano Tá 7x4 cara Ah, e boa surpresa se tem alguma coisa a ver né, a gente já virou de 0 a 13 Pera, olha o passo que ele deu Puta que pariu Vai Eu tô vendo Vamos garantir mais um vai Vai, vai logo Meu Deus Boa Embecido caralho Não cara Daqui cara É melhor cara, a cabeça é melhor também E tu vai cruzar pra que aí se não tem ninguém lá? Alguém vai se perder cara Tu foi burpa cara, por que tu saiu da porra da área cara? Por que que tu não tocou? Se eu sair por que que tu não tocou? Porra cara 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 A gente vai perder esse joguinho da cara A gente vai perder esse joguinho da cara A gente vai perder esse joguinho da cara Eu vou gostar do Berguane, perdeu 30 gols Ah é Ué Eu escantei Eu escantei Isso ai Não foi porque o VH tirou o goleiro E perdeu 2 gols no início do jogo não Não, foi no outro jogo cara, tô confundindo Ah, foi no outro jogo sim Eu gravei cara, não sei se tu reparou Tá bom Não sei se tu tá reparando ai Mas ó Vamo ver aqui Ó VH na cara do gol Driblou E perdeu Bora Bora Eu adoro Nossa Que breve de ponto Cara que o cara ali 3 O cara tá atrás do goleiro mano O cara tá atrás do goleiro mano O cara tá atrás do goleiro mano Esse é o maior golaço o cara tá atrás do goleiro mano É o maior goleiro É o maior goleiro É o maior goleiro Deu Penalty Sai Bergone Corre Bergone Ah Bergone Vai tomar no cu Bergone Que que foi isso cara Eu toquei o V13 cara Ah fudeu Que 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 foi isso Deu Deu Du V3 Ah vai Ah não Que que foi isso cara Que que foi isso cara Que 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 foi isso cara Que que foi isso cara Olha isso cara Não, aí a culpa é do Kekê. Triângulo, cara. Segura o triângulo. Eu segurei? O que aconteceu? Segura forte, cara. Depois a culpa é do Kekê. É a culpa tua, cara. Jogou o goleiro, cara. Saiu o goleiro. É, a culpa é minha. Que os dois idiotas entregaram cinco bolas na zaga. É, que pariu, cara. É, tu perdeu três gols. É, tu perdeu três gols. Pera que ele perdeu três gols e deixou... Tu perdeu três gols. Perdi três gols. Clipa, então. Clipa, manda lá no grupo. Eu já clipei, cara. Eu já clipei. Tá bom, manda lá no grupo. Vai lá. Pergure! Pergure! Ah, é, é. A culpa é minha, sim. Calma, a culpa foi minha, mas o cara não tinha o que fazer, mano. Eu nem jogo minha bola, cara. Eu nem jogo minha bola. Ah, mano. Ainda bem que ele é ruim. Caralho, velho. Como que puxou o goleiro naquela hora, mano? Pô, valeu dois aquele gol, velho. Isso que deu. E sobra a bola, fulho, porra. Como sobra? Você já deixou de pôr, né? Cara, eu dei um pico na bola. Ah, mano, já era. Valeu. Para, 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 para. Ele perdeu. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Que desespero. Chif, 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 chif. Pus total, fuziu. Pus total, fuziu. Pedido, pedido, pedido. Supermerda. Tic-tac. Três novo. Três novo, vamo. Pus de passe, vai. Guardiola. Vamo tic-tac. 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 Bora. Vai. Que isso? Pau. É só o que atacaram a bola. Tic-tac, calma. É. Disse o V13. V13 disse. Vou criar. Cara, a bola passou, mano. A меня morrer. Os caras viraram. Isso, gente. Amiga a bola. Vamos jogar uns três mal, mesmo? Vai, vai, vai. Vamos cá, v0rbg. Porra, tem que cair em pus ou ela tá pra gente? Não vai cair nem nunca. Cara, adoro quando o vilano fala. GOOOOOOOL! SURPRESA! Tu só tá. Calma cara, já me veio errando saída de bola. Já, já. Tá, B.R.V.13, vai pra cá do caralho. Vai pro VOT, vai pro VOT, vai pro reto cara. Tu não sabe que é R1 bola não cara? Caralho, tu só sabe dar pra ser rasteiro moleque. Aí a culpa é do QQ, aí a culpa é do QQ. Nunca tá dando certo, nunca tá dando certo em R1 bola mais. É mano, nunca, nunca tá dando certo, nunca. Porque vocês já ficaram fogo uma vez na sua vida né. Porra. Pelo amor de Deus cara. Será que tu joga o seu fudinho inteiro, isso é pior cara. É, é, jogo o seu fudinho inteiro. Meu Deus, tô em cima do goleiro. Sorte que, ah de novo fudeu. Ai foda. Foda. Solta sua bola, solta, solta. V3, solta a bola, solta a bola. V3, vai tomar no cu V3, hein. V3, vai tomar no cu V3, hein. V3, V3, V3. V3, 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 V3. V3, 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 V3. Meu Deus, toma a mão. V3, 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 V4, V3, V4, V2, V4! V4! V4, V4, V4. chuta, chuta. Não toca, não toca chuta. por favor essa é a cara usou 16 ou 13 deus não é como eu for ver aqui cá para ele meu deus a bola passou meu deus a hora falador negrete protegendo a bola meu deus é passe o capo que você peraí rapidinho o que você fez tirou ele do bagulho cara como assim o cara tu trocou o boneco cara com x cara meu deus acabou a sobra meu deus o cara tirou com o saco ai caralho ai caralho 3 3 3 cuidado 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 para caralho cara deus a pena do que isso cara eu quero 889 é sempre 889 é sempre 889 ai minha pega o meu pulsão só agora relaxa meu deus do céu não toque em mim meu deus o bergondho não levantou eu percebo que o bergondho ia levantar morro cara Oh, oh, oh! Ah, daqui a caixa. Pelo menos, tem que ser forte, tem que ser forte. Meu Deus do céu, cara! Pênalti, o que ele deu? Outra falta. A outra falta! Impressor satão! Toca a bola, toca a bola, toca a bola. Impressor satão! MEU DEU VAI PORRA Vai tomando Sarou porra Ah moleque Vai tomando 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 Caralho 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 Caralho